O universo das telas, analisando filmes e séries, chamando o livro de um monte de tralha, eu consegui capturar uma ideia que pelo jeito muita gente deixava. O cinema começou a explorar aquela situação, tecnologia e espírito humano. Mas era visível que a grande sequência de palavrões e situações nos tempos atuais já tem um garoto, um adolescente. Ele, no futuro, é que vai ser a peça da bendita maldição da parte 3. Aquaman Pois esse super-herói da DC tem o seu filme de origem. A DC mostra aqui uma grandiosa fotografia, um capricho incrível nos efeitos especiais, mostrando um mundo oceânico, colorido, bem detalhado, criaturas bizarras e reinos até estilizados. O diretor, John Wan, que fez o Velozes e Furiosos 7, já mostrou lá ter uma grande competência para filmes de alto padrão fotográfico. E aqui ele não perde a mão. O elenco está muito bem, principalmente Jason Momoa, que faz aqui um ótimo brucutu, que dá o seu ar cômico aí, toma lá e dá cá. Diretor James Wan, esse malasiano, que até então havia feito praticamente apenas filmes aí de terror padrão B, mas já demonstrando aí certa competência na condução dos mesmos. E depois de fazer aí o esplêndido, né? Velozes e Furiosos 7, que demonstrou ali grande capacidade para lidar com grande fotografia, sem fazer o elenco se diminuir diante disso. A DC pode ter encontrado aí sim um tremendo achado. Cuida bem dele, DC. E espero de você mais filmes desse calibre. Mas a DC é a DC e ela tem o seu jeito de ser. O roteiro aqui é semelhante ao Homem de Aço. Mostra uma origem, um tanto rápida, de um garoto, de um jovem e de repente pula, já para o super-herói aí totalmente adulto. E aqui Aquaman é obrigada a mergulhar em um momento conflitante, já que ele é parte do povo de Atlântida e parte do povo, como dizem aqui, os terrenos, né? E é uma pendenga danada. O povo oceânico quer sim, causar grandes tsunamis e trazer suas máquinas sofisticadas e arrasar com o povo terreno, que para eles quer sim destruir tudo. Aquaman, que até então é um homem que está ali na meia-idade e que prefere ter ali a sua vida junto aos barcos pesqueiros, ajudando pequena comunidade em marítima, mas acaba tendo que meter a mão nisso, porque ele acaba sendo um cara que pode se tornar sim a grande realeza dos oceanos. E em meio a essa situação conflitante, a DC comete, pode-se dizer, um dos seus jeitos diferentes de ser. Quer colocar um roteiro um tanto rápido, né? Pula-se de um momento para o outro. Se resolver uma situação dessa, podia muito bem se fazer um filme ou dois, mas assim como lá o Homem de Aço, prefere explicar rapidinho o início aí do super-herói e depois já botar ele adulto no meio de uma grande pendenga. Nem por isso o filme deixa de explorar o mundo terreno, que não pode-se usar tantos efeitos especiais, mas quando está aqui, o diretor e o elenco mostram sim uma grande capacidade para filmes de ação, sem precisar se esconder atrás dos fartos efeitos especiais, muito bem utilizados, que ocorrem lá na fase oceânica. Sim, a DC para mim dá passos largos para começar a fazer filmes grandiosos. Não tem como comparar com os filmes de até então, que o filme aí da Mulher Maravilha, como os filmes da fase aí do Zack Snyder, pode-se dizer que são filmes mais tranquilos, mais amenos e até mais realistas. Mas não desmereço eles. Inclusive eu prefiro o mundo, inclusive, da DC. Aquaman, baita fotografia, excelente trilha sonora, muita emoção, ação e grandiosidade. É um filmaço sim. É assistir e, sinceramente, duvido que você não vai querer ter logo fome de assistir o outro. Apesar de sempre vou ter uma lástima, né? A DC não querer fazer mais filmes, tentar resolver muita coisa dentro de um filme só. Mas dá aquele gostinho de quero mais. E quem sabe um dia o Homem de Aço volte a ter mais um filme, o Batman volte a ter mais um filme, e o Aquaman, que está grandioso aqui, volte a ter mais um filme. A história aí A história aí Obrigado.